Essa é a nossa missão. Reproduzir o que estes homens fizeram no passado. E eu volto com vocês para a história de Elias. Assim como João Batista, Elias teve uma vida muito simples. Ele não era ninguém na sociedade. A página 119 do Pravetas e Reis, a irmã White fala que ele vivia entre as montanhas de Gilead. Ele estava distante de qualquer cidade de renome. Não ocupava nenhuma sequer posição de relevância na sociedade. Era um ninguém. Era um navio. Vivia cuidando de suas ovelhas nas montanhas. Cuidava de suas ovelhas nas montanhas. Sua horta. Suerta. Era um nômade. Era um anônimo na sociedade. Era anônimo na sociedade. Mas o texto diz... Era o texto diz... Que enquanto se preparava... Que mentre se alistava... Encheu-se de fé e coragem. Se genou de fé e coragem. De maneira que se tornou um dos mais poderosos profetas do Senhor. De modo que se hizo um dos mais poderosos profetas do Senhor. Avançam comigo para 1 Reis, capítulo 17. Vamos seguir em 1 Reis, capítulo 17. Versículo 1. Em 1 Reis, capítulo 17. Durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio. Segundo Lucas 4, 25 ou Tiago 5, 17. Segundo Lucas 4, 25 ou Tiago 5, 17. Durante 3 anos e meio não houve chuva. Não houve lluvia por 3 anos e meio. Período total de escassez. Um período de total escassez. E agora eu gostaria de começar a tecer com vocês as comparações com Apocalipse 3. E agora eu quisiera começar a tecer com vocês as comparações com Apocalipse 2. A história de Teatira e Jezabel. A história de Jezabel e Teatira. Durante 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. Não haveria chuva em Israel. Não haveria lluvia em Israel. Em outras palavras, é claro que ali foi uma profecia que não houve chuva de maneira literal. É óbvio que aí foi uma profecia que realmente não houve lluvia de maneira literal. Mas olha Deuteronômio 32. Pero vamos a Deuteronômio 32. E nós vamos perceber que poderíamos aplicar também a falta de chuva, a falta da doutrina, a falta da palavra. E vamos ver que a aplicação também se refere a falta da doutrina, da palavra. 32, verso 1 e 2, Moço. 32, 1 e 2, diz o seguinte. Bom, então aqui o texto está dizendo que da mesma maneira que cairia chuva, Então o texto diz que da mesma maneira que cairia chuva, Esta chuva representa a doutrina. Esta chuva representa a doutrina, a ensinança. Ok, voltem ao primeiro reis. Volvamos ao primeiro reis. Então durante 3 anos e meio, Israel não teria a palavra também. Por tanto, por 3 anos e meio, Israel não teria a palavra também. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. O livro Testemunhos para a Igreja, tomo 3. Diz que Elias foi embora. Diz que Elias se foi. E levou a chave do céu. E levou a chave do céu. Ou seja, não haveria profecia em Israel. Ou seja, já não haveria profecia em Israel. E somente quando Elias voltasse e profetizasse. Ou seja, somente quando voltasse Elias a profetizar. E a chave do céu estava em sua boca, que era a autoridade profética. E a chave do céu estava em sua boca, que era a autoridade profética. Voltaria a ter chuva em Israel. Abria lluvia outra vez em Israel. Ou seja, novamente haveria manifestação do poder de Deus. Ou seja, outra vez o poder de Deus se manifestaria. Então Elias durante 3 anos e meio, viveria também em circunstâncias difíceis. Ou seja, que Elias por 3 anos e meio também viveria em situações difíceis. Ele foi enviado para um lugar chamado Sarepta. Ele foi enviado a um lugar chamado Sarepta. O nome Sarepta no hebraico... Sarepta no hebraico... Quer dizer lugar de fundição. Significa lugar de fundição. Ou seja, Elias foi enviado para um lugar em que o seu caráter poderia ser forjado. Ou seja, ele foi levado a um lugar onde o seu caráter poderia ser forjado. E durante 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. E ali existia uma viúva. E havia aí uma viúda. E esta viúva comeu também, segundo o versículo 15 do capítulo 17. E segundo o versículo 15 do capítulo 17, esta viúva também... Comeu e bebeu por muitos dias. Comeu e bebeu por muitos dias. Quer dizer, por 3 anos e meio. Quer dizer, por 3 anos e meio. Não faltou alimento para esta mulher. Não faltou alimento para esta mulher. Deixem aberto aí em 1 Reis capítulo 17. Deixemos aberto 1 Reis 17. E vamos a Apocalipse capítulo 12. E vamos a Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Ok. Vamos avançar nos raciocínios. Vamos avançar no pensamento. A Igreja de Deus. La Igreja de Dios. A Igreja Pura. La Igreja Pura. Foi perseguida por Jezabel. Foi perseguida por Jezabel. E a Igreja Católica. La Igreja Católica. Por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. Ou seja, 1260 anos. Ou seja, 1260 anos. Lá no Antigo Israel. Houve uma profecia de 3 anos e meio. Houve uma profecia de 3 anos e meio. Que durante este período a palavra seria escassa. Que durante este período a palavra seria escassa. E durante este período Jezabel também perseguiria os santos e os matava. E, neste período, Isabel também perseguia os santos e os matava. Durante três anos e meio. Durante três anos e meio. Olhem o capítulo 12. Olhem o capítulo 12. Versículo 6. Versículo 6. Olhem. E a mulher o eu ao desierto, onde tem lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem por 1260 dias. Na minha tradução diz que ela seria alimentada por 1260 dias. Na minha tradução diz que ela seria alimentada por 1260 dias. O versículo 14 repete a mesma ideia. O versículo 14 repite a ideia e diz. E se lhe dieron a a mulher dois alas de gran águila, para que volasse adelante da serpiente do desierto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Tres anos e meio. Tres anos e meio. E da mesma maneira que a viúva de Sarepta. De a mesma maneira que a viúva de Sarepta. O seu filho. Su filho. Elias. Elias. E alguns outros fiéis foram sustentados por três anos e meio. E outros fiéis também foram sustentados por três anos e meio. A igreja de Deus. La igreja de Deus. Perseguida por Jezabel. Perseguida por Jezabel. Onde muitos foram mortos. Donde muitos morreram. Também foi sustentada por três anos e meio. 1260 anos. Também foi sustentada por três anos e meio. 1260 anos. Da mesma maneira que Elias profetizou. Assim como profetizou Elias. E durante os dias de sua profecia não choveu. E nos dias de sua profecia não choveu. O capítulo 11 de Apocalipse. E o capítulo 11 de Apocalipse. O versículo 3 diz. E o verso 3 diz. E daré a meus dois testigos que profetizem por 1260 dias vestidos de silício. Ou três anos e meio. Ou três anos e meio. E aí o versículo 6 diz. E o verso 6 diz. Estes. Estos. Referindo-se às duas testemunhas. Referindo-se às duas testemunhas. A saber o Novo e Velho Testamento. O Antigo e Novo Testamento. Também tem poder para fechar o céu. Para que não choveu nos dias da sua profecia. Também tem poder para ser cerrado o céu. E não choveu nos dias da sua profecia. Então da mesma maneira que. Sobre a autoridade profética de Elias. Não houve chuva durante três anos e meio. Então assim como não choveu por autoridade profética de Elias por três anos e meio. Nos dias de Jezabel aqui na igreja de Teatira. Nos dias de Teatira. A igreja que era Jezabel. A autoridade profética. La autoridade profética. Cerrou o céu também por três anos e meio. Também cerrou os cielos por três anos e meio. Ou seja, não houve. A palavra não estava aberta para todas. Ou seja, a palavra não estava disponível para todas. No entanto, o maná escondido estava disponível. Pero estava disponível o maná escondido. Volta a primeira reis comigo. Outra vez vamos a primeira reis. Capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 1. É o verso 1. Pode lermos. Passaram-se muitos dias. Passaram-se muitos dias. Quantos dias? Quantos dias passaram esses muitos dias? Quantos dias vocês que estão assistindo aqui? Os que estão aqui, quantos dias? Passaram-se muitos dias. Três anos e meio. Três anos e meio. Ou mil duzentos e sessenta anos. Ou mil duzentos e sessenta anos. Pode continuar. Seguimos. Vindo a palavra de Jehová a Elias. No terceiro ano. Dizendo. Ve. Muéstrate a Cab. E eu haré de ouvir sobre a face da terra. Queridos. Esse período em que não houve chuva. Queridos. Este período em que não houve chuva. Foi o período em que Deus estava tentando trabalhar com Jezabel. Foi o período em que Deus tratava de trabalhar com Jezabel. A irmã White diz no livro Profetas e Reis, página 126. A irmã White diz no livro Profetas e Reis, página 126. Jezabel recusou reconhecer a seca como juízos de Deus. Jezabel rehusou reconhecer a sequia como um juízo de Deus. Durante três anos e meio foi lhe dado tempo. Por três anos e meio se lhe deu tempo. Olhem lá Apocalipse 2 comigo. Mirem Apocalipse 2. Versículo 21 Diz o seguinte E eu dei-lhe tempo para que se arrependesse Mas não se arrependeu Então durante três anos e meio Jezabel teve a oportunidade de reconhecer os seus erros Mas ao invés de aceitar a misericórdia de Deus nesta profecia de seca Ela acabou se fortalecendo mais na sua apostasia E não aceitou as advertências de Deus Olhem o livro de Jeremias comigo Mirem comigo o livro de Jeremias Jeremias capítulo 50 Jeremias capítulo 50 E um 51 Versículo 9 Jeremias 51, 9 Jeremias 51, 9 Diz o seguinte O Senhor queria curar Babilônia Curamos a Babilônia E não há sanado Dejadla E vamos cada um a sua terra Porque Ha chegado Hasta o céu Su juicio E se ha alzado Hasta as nuvens Esse texto diz que Babilônia Que é representada por Jezabel Esse texto diz que Babilônia Que é representada por Jezabel Foi objeto Foi objeto Da atenção do Senhor Deu-se o desejo de curá-la Deus queria curá-la Concedeu-se tempo Se lhe deu tempo Mas ela não foi curada Porque ela não aceitou as advertências do Senhor Porque ela não aceitou a advertência do Senhor Então Deus agora Vai ministrar os seus juízos Então agora Deus vai ministrar juízos Volta lá ao capítulo 18 de 1º Reis Vamos outra vez ao capítulo 18 de 1º Reis Verso 1 Depois de muitos dias Verso 1 Depois de muitos dias Ou seja, depois de 3 anos e meio Ou 1260 anos proféticos Passados, ou seja 3 anos e meio Ou 1260 anos proféticos Veio então a promessa da chuva Viu então a promessa da chuva Deixem aberto aí Deixem aberto em 1º Reis Deixemos aberto em 1º Reis E olhem 2º Reis comigo E vamos a 2º Reis 2º Reis Capítulo 9 Versículo 1 Verso 1 E o verso importante O verso 7 E outro verso importante Agora Verso 7 Herirás a casa de Acab do Senhor Para que eu venha a sangra De meus servos Os profetas E a sangra de todos os servos De Jehová De la mão de Jezabel Então Jezabel derramou O sangue dos fiéis De la mão de Jezabel Assim como Deus Requererá o sangue Dos fiéis Das mãos do papado Assim como também Va a requerir La sangra de los fiéis De las manos Segundo Reis 9 Diz que os cães Comeram Jezabel Segundo Reis 9 Diz que os perros Comeram Jezabel E Apocalipse 17 Diz que os grandes Deste mundo Diz que os grandes Deste mundo Deixarão a grande Prostituta Nua Desnuda E comerão também A sua carne Também van a comer Su carne Ou seja Os paralelos São idênticos Ou seja Os paralelos São muito parecidos Voltem a 1º reis 18 Vamos outra vez A 1º reis Deste outro Então Vem a promessa Da chuva Vem a promessa De la lluvia Verso 2 Verso 2 E a chuva A chuva ainda Não havia vindo Verso 3 Verso 3 Abdias era Em gran maneira Temeroso De Jehová E o verso 4 Porque Quando Jezabel Destruía A los profetas De Jehová Abdias tomou A cien profetas E los escondió De cincuenta En cincuenta En cuevas E los sustentou Con pan e agua Ok Nós estamos falando De um período Em que surge Um personagem Estamos hablando De um período Donde vai surgir Um personagem Elias É o protagonista Principal Elias É o principal Protagonista Mas temos Obadias Pero temos Abdias Abdias Era um homem Fiel Abdias Era um Hombre fiel E ele lutou Para preservar A vida Dos fiéis Que ele poderia Estar salvando E o pelleor Luchou por salvar A las vidas De los fieles Que pudo salvar E o texto Diz que ele Escondeu De cincuenta En cincuenta Homens fiéis Dentro De uma cova E diz O texto Que escondia A los hombres Fieles De Dios De cincuenta En cincuenta En cuevas E les ministrava Uma porção Diária De pão E les dava Diariamente Uma porção De pão Ou seja Eles comiam O maná Escondido Assim como No capítulo 2 Verso 17 De Apocalipse Diz que Os fiéis Comeriam O maná Escondido No período Que Jezabel Atuaria Aqui Enquanto Jezabel Matava E destruía Os fiéis Existia Um grupo Que estava Comendo O maná Escondido Meus irmãos Nós estamos Falando Aqui De um Período Em que Muito brevemente Vamos estar Fazendo parte A história De Elias No capítulo 18 De primeiro Reis Prefigura Também O grande Armagedon Que nós Vamos Enfrentar A irmã White Falando Sobre Armagedon No Maranata Na Página 225 Ela diz Que Haverá Então Dois Grandes Grupos Verdade E Erro Bem E Mal E Estes Dois Grandes Exércitos Se Empilerão Para Batalha Em Um Lugar Chamado Em Hebreu Armagedon Armagedon Que no Antigo Testamento Que no Antigo Testamento É traduzido É traduzido Por Monte Mejido Por Monte Mejido Esta grande Batalha Esta gran Batalha Vai acontecer Depois do fechamento Da Porta da Graça Vai acontecer Depois do Cierre da Porta da Graça Um período Em que o povo de Deus Vai ter que lutar Pela honra do seu mestre Um período Onde o povo de Deus Vai pelear Por o Honra De seu mestre E foi isso Que aconteceu Nos dias de Elias E isso sucedeu Nos dias de Elias Vamos ver um ou outro verso Para vermos um Armagedon Acontecendo nos dias de Elias Vamos a ler um ou outro verso Para ver isto ocorrer Nos dias de Elias Olhem comigo o livro de Juízes Vamos ao livro de Juízes Capítulo 5 En el capítulo 5 Tenho em mente que Armagedon Piensen, tengan na mente Que Armagedon É a mesma A palavra equivalente No Antigo Testamento É Mejido A palavra que tem Su equivalência No Antigo Testamento É Mejido Olhem Juízes Capítulo 5 Comigo Olhem Juízes Capítulo 5 Moses Versículos 2 3 e 4 Por haverse puesto Al frente de los caudillos En Israel Por haverse ofrecido Voluntariamente El pueblo Load a Jehová Oid reyes Escuchad O príncipes Yo cantaré a Jehová Cantaré salmos a Jehová El Dios de Israel E o 4 Interessante que o verso 4 Lança a mesma ideia Daquilo que nós estamos vendo É interessante que o verso 4 Lança a mesma ideia De lo que estamos vendo E na tradução do Moses Caldílios Caldílios Chefes Ok Havia uma escassez de chuva aqui Havia então aqui Uma escassez de lluvia E as gotas começaram a cair E as gotas começaram a cair Nós estamos aqui falando De uma batalha Que aconteceu nesses dias Estamos falando De uma batalha Que houve nesses dias E o verso 19 Que é o verso Que eu gostaria de salientar E o verso 19 Que é o que Quisiera salientar com vocês Diz o seguinte Diz o seguinte Vinieram reyes E pelearam Então se pelearam Os reis de Canaã Em Tanaac Tanaac Junto às águas De Megiddo Mas não levaram Ganância alguma De vida E o verso 21 E o verso 21 Diz Os barriou O torrente de Sison O antigo torrente O torrente de Sison Marcia o alma mia Comprolida Então no verso 19 Fala que houve Uma batalha No Megiddo Então O verso 19 Diz Que houve Uma batalha No Megiddo E nós sabemos Que outra palavra Para Megiddo É Armageddon Outra palavra Para Megiddo É Armageddon Então simbolicamente Aqui estava acontecendo Um Armageddon Ou seja Que de maneira simbólica Aqui havia Um Armageddon E eu gostaria De acrescentar Uma outra palavra Sinônima Para Armageddon O verso 20 O verso 20 Diz O verso 20 Desde os cielos Pelearon as estrelas Desde sus órbitas Pelearon contra Sísara E o verso 21 E o verso 21 Os barriou O torrente de Sison O antigo torrente O torrente de Sison Então o rio Sison Nasce neste lugar Chamado Megiddo Nasce neste lugar Chamado Megiddo Então quando nós lemos aqui Que este ribeiro de Sison Que foi palco desta batalha Nasceu em Megiddo Nasceu em Megiddo Nós estamos falando Que Kizom Também é uma representação Do Megiddo Que por conseguinte Representa o Armageddon Então o Sison Hace referência a Megiddo Que faz referência Ao Armageddon Ok Voltem agora A 1 Reis 18 Vuelvan agora Então A 1 Reis 18 Capítulo Versículo Versículo 30 Versículo 30 Então disse Elias A todo o povo Acercavos a mim E todo o povo Se lhe acercou E ele arregou O altar de Jehová Que estava arruinado Nós estamos aqui Prestes a ver Uma grande batalha Novamente acontecendo Aqui estamos Muito cerca De ver outra Gran batalha Sucedendo O que eu proponho Para vocês É que vamos ver Uma batalha Do Armageddon Aqui O que eu estou proponhando É que vamos ver Uma batalha Do Armageddon Aqui Só que antes De irem para Essa batalha Elías pediu Para que fosse Restaurado O altar Do Senhor E na verdade Cada família Tem um altar Do Senhor E na verdade Cada família Tiene este altar Do Senhor E antes E antes De enfrentarmos E antes De enfrentarmos As batalhas Que estão Delante De nós É necessário Restaurar Este altar Também A família Que não Restaurar O altar Familiar Não vai conseguir Ser bem sucedida Nesta batalha Do Armageddon Então é necessário Que o altar Da família Seja restaurado E este é o papel Especialmente Do homem Que deve ser O sacerdote Dentro do lar E este é o papel Especial Do homem Que é o sacerdote Do lugar Foi Elias Que dirigiu A restauração Aqui do altar Elias Dirigiu A restauração De este altar Da mesma maneira Os homens Deben Dirigir A restauração Do altar Familiar Também Como devem Hacer os homens Reconstruindo O altar De la família Uma vez Que o altar Estava erigido Uma vez Que se erigiu O altar O verso 40 Diz O verso 40 Diz Ali diz Que ele desceu Ao ribeiro De Kizom Vejam Que interessante Este texto Eles estavam No monte Carmelo Estavam No monte Carmelo Eles capturaram Os novecentos Os oitocentos E cinquenta Profetas E desceram Para o ribeiro De Kizom Por que Que não mataram Onde estavam Ou no meio Do morro Mas desceram Com eles Até o ribeiro De Kizom Outro nome Para o ribeiro De Kizom Vale Do Megiddo Outro nome Para o vale Do Megiddo Armageddon E ali No ribeiro De Kizom No vale Do Megiddo Os infiéis Foram mortos A batalha Do Armageddon Foi travada Meus irmãos Em pouco tempo Nós vamos estar Ouvindo O que está escrito No capítulo 18 Verso 17 Vamos ser considerados Os perturbadores De Israel Nos vamos ser considerados Os que turbam Na Israel Interessante Que nós vamos ser Acusados Também De perturbar A sociedade Vamos ser acusados De perturbar A sociedade Mas peguem o detalhe Mas vamos ser acusados Também De ser perturbadores Da igreja Vamos ser acusados De perturbar A igreja Porque aqui Acabe acusou Elias De perturbar Israel Porque aqui Acabe acusado Elias De perturbar A Israel A igreja Então nós vamos ser Acusados Também De perturbar Da igreja Ou seja Também nos vão acusar De perturbadores Não só isso Não só isso Olha o capítulo 21 Mira o capítulo 21 Versículo 20 No verso 20 Nós vamos ser acusados De ser inimigos Do povo de Deus Vamos ser acusados De inimigos Do povo de Deus O verso 20 Diz E disse Acabe E dijo Acabe Elias Já achaste-me Oh inimigo meu Me has hallado Enemigo meu Então nós vamos ser Também acusados De ser inimigos Do povo de Deus Vamos ser acusados Por lo tanto Também de ser Enemigos O livro O livro Spaulding & McGinn Volume 1 Página 11 Diz assim Diz Vi que o povo de Deus Será um povo desconhecido Dos católicos Vi que o povo de Senhor Vai ser um povo desconhecido Dos católicos E que seus irmãos E que seus irmãos Os adventistas nominais Os adventistas nominais Vão os entregar aos católicos Os vão a entregar aos católicos Para serem mortos Para serem mortos Dizendo Dizendo Este não aceita Um domingo Estes Estos não aceitam O domingo Continua observando O sábado Siguen observando O sábado Nós vamos ser Considerados Inimigos do Estado Vamos a ser considerados Como inimigos Do Estado E também inimigos Da igreja E inimigos Também da igreja A irmã White No profetas E reis Na página 140 Diz Na página 140 Diz Há necessidade Hoje De voz De severa Repreensão Há necessidade Hoje De voz De severa Repreensão Pois graves São os pecados Que estão cometendo O povo de Deus Pois graves São os pecados Que há cometido O povo de Deus Os sermões Macios Tão frequentemente Pregados Os mensagens Suaves Que são Predicados Não deixam Impressão No coração Não deixam Impressão No coração A trombeta Não dá Um sonido Certo A trompeta Não dá O sonido Correto Há muitos Propessos Cristãos Há muitos Cristianos Professos Que se Propessassem Seus reais Sentimentos Diriam Que se Expressaram Que necessidade De João Batista Reprovar Os pecados De Herodes E Herodias Qual era A necessidade Que João Bautista Tenia De reprovar A Herodes E Herodias Assim Homens Que Deviam Permanecer Como Fieles Guardiões Da Lei De Deus Assim Hombres Que Deberiam Ser Los Fieles Guardiões De La Lei De Dios A Ponto De Astucia Tomar Lugar Da Fidelidade Assim Hombres Que Deviam Permanecer Como Fieles Guardiões De La Lei De Dios Han Argumentado A Ponto De La Astucia Tomar El Lugar De La Fidelidade Y El Pecado Ser Dejado Sin Reprobación ¿Cuando Será La Voz De La Fiel Reprobación Oída Una Vez Más En La Iglesia Seguindo Diz Que A Imprensa Y O Púlpito Raramente Se Vem Sermões Contendo A Verdade Que Necesaria Conter Nos Vivemos En Dias Queridos Amigos Amigos Vivimos En Dias Em Que A Obra Do Tercer Elias Precisa Avanzar En Los Quales La Obra Del Tercer Elias Necesita Lançar Jezabel Ten Atuado Ten Preparado A Su Cama Para Enredar A Los Fieles Y Se No Nos Colocamos De Manera Decidida Pela Verdade Y Se No Estamos Decididos Por La Verdad Vamos Sofrer As Consecuencias Porque Deus Abomina A Indiferencia En Tempo De Crise Sofreremos Las Consecuencias Porque Es Abominable El Señor La Indiferencia En Los Tempos De Crises Existe Hoje Um Maná Escondido Para O Povo De Deus Que Seria Ser Obedien Seria A Obediencia A Todos Os Seus Reclamos Que Es La Obediencia A Todos Sus Preceptos Deus Diz Que Nos Últimos Dias A Semelhança Do Primeiro E Segundo Elías Deberíamos Ter Uma Moradia No Campo Deberíamos Vivir En El Campo Deberíamos Tener Una Dieta Estrictamente Vegetariana Viver Y Praticar Y Ensinar A Verdadeira Educação Ter Un Vestuário Diferenciado Como Eles Tiveram Vestirse De Manera Distinta Así Como Ellos Hicieron Com Isso Nós Vamos Estar Nos Preparando Para Desfrutar Do Maná Escondido E Da Mesma Maneira Que Deus Não Se Esqueceu Do Seu Fiel Elias Certamente Ele Não Vai Esquecer Do Tercer Elias Mas Para Isso Precisamos Estar No Local Em Que Deus Diz Que Deberíamos Estar Implícita Obediência A Tudo Que Deus Nos Pede Obediência Total A Que Deus Pede Que Deus Possa Nos Ajudar A Ser Um Tercer Elias Fiel Eu Gostaria Agora Aqueles Que Puderem Junto Comigo Fazemos Uma Oração Me Sabemos Que A Obra Que Está Diante De Nós Excede A Nossa Capacidade De Executar Sabemos Que La Obra Que Tenemos Por Delante Es Más De Lo Que Podemos Ejecutar Mas Da Mesma Maneira Que O Senhor Deu Graça E Poder Para Elias E João Batista Pero Así Como Diste Graça E Poder A El E Juan Bautista Rogamos Para Que O Senhor Também Nos Dê Esta Graça Nos De Este Poder E Nos Ajude Querido Pai Juntamente Con Os Sete Mil Para Así Como Os Sete Mil No Nos Dobrar A Baal Nós Sabemos Que Já Vivemos Nos Últimos Suspiros Deste Planeta Sabemos Que Estamos En Los Últimos Suspiros Deste Planeta E A Agonia Tem Aumentado A Cada Dia E O Sofrimiento Aumenta Nos Ajude Querido Senhor A Sacrificar Tudo O Que É Necessário Ser Sacrificado Para Que Sua Vontade Seja Predominante Na Nossa Vida Essas Bensas Te Pedimos Em Nome De Jesus Amém 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 Amém